MÚSICA Vai jogando mais no campo de ataque Aí o Ramon passa no vídeo gramado Aí a enfiada de bola pelo meio Vem com o CTF, com o Carlinhos Recupera pro CTF Aí o passe no meio, Ramon Pode arriscar dali, perna direita bateu por baixo O teu rebote O toque de cabeça, Arthur GOOOOOOOL Do Rio Branco E aqui Toque na frente Sofreu a falta, não deu nada Arbitragem O Linhares sai no contra-ataque Lá pela esquerda Chega por baixo pra fazer o corte Aqui pela direita o Linhares Olha o esticão na frente Olha o Boá Se aproximando Chega o Ramon, faz o corte O toque do Boá fez o passe lá pela esquerda Ele tentava avançar O Coutinho Boá sai jogando mal Boá Passa atrás Vai de pelo meio o Ramon Bota a bola no CTF No pico da grande área Vai conduzindo a bola Tem um toque Ali buscar o Helic No meio do caminho o Ayrton pra fazer o corte Da gatinha Se manda aqui pela esquerda O Acácio O passe é pra ele Na velocidade Coloca na frente Chega na cobertura Pra fazer o toque o Ramon E manda a bola pela linha de fundo Mal, sai do jogo Aí o CTF Ramon Abertura na esquerda pro Carlinhos Aí o Luquinhas Abrindo com o Botelho Aí o Ayrton Mas eu passei pelo meio Recupera o Ramon Já tenta ali acionar o ataque da equipe do CTF A bola sobra com o Boá dentro da área É para todos Castil mais uma vez Bruno Luiz Toque forte Forte demais Errado Passou na frente Lindo o Bruno Paixão Recuperou a equipe do CTF No meio A jogada é boa Bruno Paixão Carlos Vitor No novo com o Bruno Paixão Aqui pelo meio passou Rodô Não recebeu Carlos Vitor No meio Carlinhos Carlos Vitor Coloca na frente Mas chega por ali Protegendo o Ramon Posso parar ali Ramon escapa bem Entrega o jogo na esquerda Rodrigo Vai recomeçar a jogada mais atrás O Ramon se apresenta Trabalha curtinho Com o Douglas Um, dois A bola já chega no pinote novamente Do dentro do cruzamento Sendo bem Com personalidade Agora o Ramon Deu uma de ladrão Apareceu muito bem também Na jogada Na sequência O Rodrigo Foi simbolando por ali Ele contra o Luiz Felipe E tá tudo valendo Tá bom Escapa bem do Tonoli Tira um no Queira Muito bom Tira Quem Tá bom Tira 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 Tchau, tchau Cetei ali, trabalha a bola pelo meio de campo Boa prefere fazer o toque atrás com o Ramon Inverte a jogada, bota ele pela direita 4 contra 3 Vem Jaguaré Olha Carlinhos, entrou na área Carlinhos Chega por baixo Para fazer o corte da defesa São 54 54 jogados Nesse segundo tempo Vai seguir jogando A equipe do Ceteia no campo de defesa com o Ramon Chega pressionando por ali o Baianinho Olha o Ramon Sai jogando na direita Vem buscar o jogo